Conheça agora o Kinefax, o melhor site de upgrade de skins de CSGO. Lá você consegue jogar o modo Crash, o modo Mines e o modo Double, que são os modos mais jogados da casa. E além disso, você consegue depositar via skins, criptomoedas ou cartão de crédito. Utilize o cupom que eu vou deixar na descrição e você vai ganhar até 500% de bota. Eu vou lá agora, João. Ele tá chamando. Vai, Fábio, vai, Fábio, vai, Fábio, vai, Fábio, vai, Fábio, vai, Fábio. Vai, Fábio, vai, Fábio, vai, Fábio. Seguir também é o quê? Ela me segue, essa mina, é isso? Que isso? Ela te segue. Ela me segue, esse Pitelzinho aqui? Rapaz! Like! Seguir! Ai, ai! Nossa, mas tu vi, ai, voce é louco! Quem é Perry Dream? Ixi! Ela me segue também essa aqui? E eu tô moscando? Nossa! Que estrutura! Beautiful eyes! I like that! Oh my god! Já falei um back! Calma aí cara! Tem alguém me ligando! Alô? Oi! Tô em casa! Onde você tá? Tá! Tá bom! Galera! Vou ter que fechar a live! Ai caralho! Onde você? Vou ter que fechar a stream aqui! Tchau! Oi amor! Pode falar! Não tem como! Tem o campeonato final de semana! Não posso sair Jesus Cristo! Só a segunda o povo vai quebrar! Meu Deus! Foco mulher! Não posso! Não posso! Tchau! Eu sei mano! Deixa eu ver se tem alguém que pode te dar pra mim! Ninguém vai ganhar o campeonato! Foco! Tá milionário! Foco! Tem o campeonato final de semana! Foco! Eu te amo muito! Tchau! Foco! 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 o que é torcedor que é torcedor é torcedor galera eu não sou a porra não óbvio que ele mandou mensagem vamos ver o que ele falou aqui esse louco mano muito meio que antes de sair na stream já era agora aqui é pouco você esqueceu o ar ligado hoje na gh velho tem que ser amanhã vai ter que ligar o ar na hora do treino demorou é o tio eu tô ao vivo eu tô ao vivo mandar deve tá lá baixo e aí é muito obrigada todo mundo que tá chegando aí agora chegando agora sério prazer para vocês fala abre que todo mundo vai te assistir todos os dias vai na live dele sim vamos bater o papo é sobre o que aconteceu né eu tô bem feliz se quiser nós conversa é eu tô um pouco empolgada e quero conversar com vocês para ver o que vocês acharam top perfeita saiu maravilhosa aprovado e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí